Olá, bem-vindo todas e todas. Eu sou Graziele Soares e irei apresentar o trabalho titulado Liga de Atenção Primária à Saúde, mais alguns passos da caminhada. Os autores desse trabalho são Graziele Soares, Eduardo de Brito, Thaís Pereira, Ledilana Ezevedo, Vinícius Carvalho, sob orientação da professora doutora Rafaela Cordeiro Freire. A Liga de Atenção Primária à Saúde, LAPS, formada em novembro de 2012, da Universidade Federal da Bahia, é uma iniciativa interdisciplinar, que conta com integrantes de cursos variados da área da saúde e que integra atividades de ensino, pesquisa e extensão, que formam um tripé acadêmico. Esse trabalho objetivou descrever as atividades realizadas pela Liga entre fevereiro e agosto de 2021, dessa forma trata-se de um estudo documental e descritivo. Como não houve pesquisa em seres humanos, não houve necessidade de submeter esse trabalho ao Comitê de Ética. A base para o presente trabalho foram as atas da reunião da LAPS, no período indicado, nas quais levantamos as atividades realizadas nesse período. Devido à pandemia de Covid-19, as atividades foram realizadas de forma exclusivamente online. Dentre elas, destacam-se os encontros temáticos, os diálogos em saúde, as reuniões e outras atividades. Os encontros temáticos foram, em alguns momentos, abertos para a comunidade externa e ou demais membros da comunidade interna, e em outros momentos foram exclusivos para as pessoas integrantes da LAPS. Nesses encontros, foram debatidos os componentes que sustentam em Os Saberes, práticas e instituições do Sistema Único de Saúde, o SUS, e da Atenção Primária Saúde, a APS. Os diálogos em saúde constituíram atividade de extensão desenvolvida pela LAPS e aconteceram mensalmente durante o semestre acadêmico. Esses encontros ocorreram no formato de lives transmitidas pela plataforma Instagram. Os diálogos contavam com a participação de um convidado referente em determinada área da saúde que expunha suas experiências e ideias, além de responder perguntas do público presente. Aqui mais um exemplo de diálogos em saúde e seu convidado. Contamos também com reuniões extraordinárias. Observamos que as reuniões efetuadas entre os integrantes da LAPS buscaram dar conta da criação, organização e execução de atividades, sendo algumas delas dedicadas exclusivamente ao planejamento. Como outras atividades, também destacamos o processo inclusivo, por meio do qual foram admitidas novas pessoas-membras e esse processo inclusivo possibilitou a inserção de integrantes com trajetórias distintas, mas inspiradoras para o fortalecimento da APS. Houve também a convocação de uma Assembleia Geral, cuja finalidade era a apreciação da atualização do Estatuto da Liga. Além disso, contamos com a participação em congressos nos quais os trabalhos submetidos receberam aprovação. Como exemplo, tem a participação no Congresso Virtual UFBA, realizado em fevereiro de 2021. Aqui outra participação no Congresso Virtual UFBA, de fevereiro de 2021. Também houve aprovação no 3º Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. E no 9º Congresso Nacional de Extensão, 8ª Jornada de Extensão do Mercosul. Concluímos, então, que as experiências empreendidas na LAPS, apresentadas nas atas de suas reuniões, apontam que essa liga acadêmica concentra um grupo de docentes e discentes interessados na defesa e consolidação da APS, ainda que a maioria dessas pessoas esteja inserida em cursos universitários que enfatizam o modelo médico-assistencial e hospitalocêntrico. Por fim, as atividades construídas colaborativamente na LAPS elencaram discussões e trocas de experiências enriquecedoras que certamente contribuíram com mais alguns passos na caminhada dessa liga. Isso é tudo. Muito obrigada.